Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar mais um argumento dos apologistas da exploração animal. Eles falam, animais comem animais. Por que eu também não posso comer? Eles falam como se fosse racional se basear no comportamento de animais irracionais. Então, vejamos essa tirinha. Bem, mas os animais selvagens comem uns aos outros. Então isso significa que eu posso fazer o mesmo se eu quiser. Você quer realmente usá-los como guia de conduta ética? Eles mordem uns aos outros para resolver disputas. Viu? Eu sou coerente. Cala a boca, hippie. O cidadão pode, inclusive, usar a mesma desculpa para falar o seguinte. Animais judiam de animais. Por que eu também não posso me entreter? Caso você não saiba, existem animais que matam pelo prazer de matar, sem intenção de comer. Se você desconhece, recomendo que veja esse vídeo no YouTube. Considerar animais como guia ético é algo terrível para a sociedade. Nessa matéria do UOL Notícias, destaca o comportamento irracional dos animais. Eu destaquei a seguinte parte. Hamsters, ratos e corujas vão além do abandono. Em alguns casos, mães costumam comer os filhotes. Ora, se animais comem os seus filhos, por que eu também não poderia comer os meus filhos? Certamente que o apologista da exploração animal diria que isso é irracional. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que é racional comer animais, pois animais comem animais. Pelo visto, o apologista da exploração animal está bem indeciso se é racional ou irracional se basear no comportamento dos animais para definir a moralidade. Mas o que pega mesmo é que esses apologistas não sabem o que é falácia naturalista ou falácia de apelo à natureza. E o que seria isso? Seria argumentar que, porque algo é natural, é portanto válido, justificado, inevitável ou ideal. Muitas coisas naturais são também consideradas boas, e isto pode influenciar nosso pensamento. Mas a naturalidade em si não pode tomar algo bom ou ruim. Assassinato, por exemplo, pode ser visto como algo bastante natural, mas isso não significa que é justificado. E como seria a nossa sociedade se a gente fosse na lógica do apologista da exploração animal? O juiz diz, agora a defesa do acusado da chacina. Bem, leões também matam. Inocente! Não, cara, sério. Sério que você acha um argumento decente basear sua moralidade no comportamento dos animais? E aí o cidadão diz, é natural sermos como os animais. O leão come a zebra, o homem come a vaca. Mas o que o comportamento do leão tem a ver com a moralidade do homem? Então vamos lá. Eu me importo com crianças, mas os leões matam filhotes, então eu mato crianças. Mas o que leões tem a ver com isso? Eu tento evitar ser violento, mas os leões são violentos em disputas territoriais, então eu tenho que ser violento. Mas o que leões tem a ver com isso? Eu sou contra relações sexuais forçadas, mas os leões tem relações sexuais forçadas, então eu também faço assim. Mas o que é que leões tem a ver com isso? Eu me importo com os animais, mas os leões comem as zebras, então eu tenho que comer bacon. Eu sei. Lol, veganos são uns fulidos estúpidos. Esses apologistas se comparam com leões, mas estão longe de passar pela mesma situação que leões passam. Aqui, veja a situação. O que tem de janta? Zebra ou zebra? O que tem de janta? Qualquer coisa. Então, tem muita variedade, muita opção, sem prover de animais. Comemos carne porque somos caçadores naturais. Também faz parte da natureza humana comer peixes. E, obviamente, tomar leite de outras espécies. Matadouro. Afinal, os leões fazem exatamente o mesmo que nós na natureza. Agora, quando observamos carnívoros e onívoros na natureza, o que vemos? Carnívoros e onívoros na natureza comem carne in natura, carne crua. Simples assim. Como onívoro, o ser humano, né? Os únicos seres vivos que o ser humano seria capaz de caçar e comer seriam os insetos. Pois os seres humanos não possuem garras nem presas para caçar animais maiores. Agora, é claro que podemos caçar insetos, mas eles são desnecessários para a nossa nutrição, visto que temos muitas alternativas sem necessitar de animal algum. Agora, eu vejo muita gente se comparando com os leões, mas ninguém come carne crua. Você não é carnívoro. Todos nós somos onívoros e podemos escolher retirar todos os produtos de origem animal de nossa alimentação. Nós temos condição biológica de sermos onívoros, mas não temos obrigação de sermos onívoros para sermos saudáveis. Quer dizer que humanos são predadores naturais? Conte mais sobre aquela vez que você brigou com um javali e comeu ele cru. Agora, os animais carnívoros realmente gostam do gosto da carne crua. Se você realmente se acha carnívoro, mate sua presa adentadas e devore todas as partes do corpo cruas. Sem cozinhar, sem temperos, sem molhos. E depois me diga o quanto você ama o gosto da carne. E olha o que o apologista da exploração animal diz. Não compare minha vida com a de animais. Isto é estúpido. Mas ele compara ele mesmo com leões. Veja só essa comparação. Dentes Corrida Garras Digerir carne crua Outras opções disponíveis Parece ser muito mais fácil quando os leões fazem isso no Discovery Channel. Talvez se desenvolvêssemos garras... Liberte seu canino interior. Use seus caninos. Você come carne porque leões comem carne? Então, desde quando isso acontece? E agora, outro absurdo que os apologistas da exploração animal falam. Os vegetarianos deveriam, primeiramente, fazer campanhas para os leões serem vegetarianos. E só depois, fazer campanhas para seres humanos serem vegetarianos. Enquanto isso, na sala da justiça... Pois eu disse para aquele vegano que leões comem carne. Então isso significa que está tudo bem em comer carne. Eu concordo. Eu vejo que você assassinou minhas crianças e está abusando da minha esposa. Eu ia reclamar. Mas então, eu lembrei que os leões fazem isso. Então, está tudo certo. LOL Pela lógica do cidadão, veganos deveriam, primeiramente, reclamar com os leões para parar de fazer infanticídio. E só depois, reclamar com os seres humanos para pararem de fazer infanticídio. Que louco. Leões parecem fazer isto fácil. Olha, você não precisa lamber seus próprios testículos apenas porque leões fazem. Vocês, vegans, estão sempre forçando suas crenças nos outros. Leões comem gazelas, então eu também como animais. Leões também matam alguns filhotes. Isso significa que você também vai matar algumas crianças? Não, LOL. Vocês, veganos, são tão extremistas onde já se viu comparar animais selvagens com humanos. Né? Vegans estúpidos, não há nada de errado em comer carne porque nós somos animais e outros animais também comem carne. Então, quando nós nos encontrarmos outra vez você vai cheirar a minha bunda? Claro que não. Quando me comparo com outros animais eu me lembro de só escolher o que me é conveniente. Eu queria ser vegan mas eu não posso porque leões matam animais. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Fique de olho nos próximos vídeos e até mais! Fique de olho nos próximos vídeos Obrigado.